Ao mês do retorno das aulas, é hora de pensar na lista de material escolar. Esse tem sido o nosso assunto durante todo esse mês de janeiro, né gente? Pensando então em facilitar a pesquisa dos pais, o PROCON de Três Lagoas pesquisou os itens mais básicos para quem é estudante e encontrou uma variação de até 85% na comercialização de alguns produtos em diferentes lojas. Vamos ver na reportagem de Day Oliveira. O Rodrigo é pai de duas crianças. Todo início de ano tem que reservar um dinheiro para investir na educação dos filhos. Mas ele não costuma fazer pesquisa, tem o hábito de comprar no mesmo lugar. O tempo que você já leva pesquisando é melhor você comprar, dá mais nesse período que costuma ser bem movimentado e devido até ao meu curto tempo também. O movimento nesta papelaria tem sido maior no período da tarde, quando os pais chegam com a lista de material das escolas para fazer orçamentos ou comprar os itens. Na média a gente recebe de 15 listas de materiais. A gente recebe também orçamentos para a gente fazer. Nós somamos alguns daqueles itens básicos que não faltam em uma lista de material escolar. O caderno com 10 matérias, esse caderno aqui mais simples, compasso, apontador, borracha, lápis, papel fit para a educação infantil, lápis de cor, cola. Fizemos uma soma e a pessoa vai gastar aí em torno de 195 reais. Esses materiais que estão aqui no balcão custaram exatamente 194 reais e 30 centavos. Claro que existem alguns adicionais dependendo da série que a pessoa estuda, mas essa é a média que a pessoa consegue gastar e investir na educação aqui em Três Lagoas. A pesquisa do PROCON mostra que o item mais caro chega a quase 85 reais. É uma fita dupla face que pode ser utilizado em sala para aula de artes. É o produto com variação mais alta que pode chegar a 85% entre um estabelecimento e outro. Mas vale lembrar que na hora de fazer o orçamento é preciso comparar os preços das mesmas marcas. Dos itens que não podem faltar, a média de variação de preço está entre 2 e 6 reais. Mas quanto você costuma investir por ano aí com o material escolar para os seus filhos? Em média 350 a 400 reais. Materiais básicos? Isso, os básicos. É investimento? Com certeza. Tem que investir. Apesar de quando a escola às vezes dá algum governo, dá algum kit material, mas mesmo assim a gente acaba comprando também. E como é de costume, o brasileiro tem o hábito de deixar tudo para a última hora. Então a procura aumenta nas próximas semanas. Por isso, o estoque deve ficar bem abastecido. A expectativa é que aumente bastante o número de listas. Aqui a média é de 90%, a gente tem todos os materiais que estão aparecendo nas listas. 99% a gente tem. Então a regra é sempre o que? Pesquisar. Buscar os melhores preços em lojas, enfim. Fazer aquele cuidadinho especial com a lista de materiais escolares. Um, enfim. Tchau.